Bem, estávamos falando que não leva tempo algum para ser quem você é, e se você quiser uma citação completa, no Um Curso em Milagres diz o seguinte, levou tempo para você se desviar completamente, mas não leva tempo nenhum para ser quem você é, e é por isso que já nessa sessão introdutória, eu vou direto ao âmago do que isso significa, em vez de dizer, ah vamos esperar até amanhã, então eu vou chegar um pouquinho mais próximo desse assunto, e talvez no terceiro dia você chegue lá, não, sempre está aqui, sempre agora, você está sempre aqui e agora, vamos voltar a essa ideia peculiar de sentir a sua própria presença, que na verdade não é sua, nós apenas chamamos de sua temporariamente, pois nada realmente é seu, para sentir essa presença você não precisa se lembrar do seu passado, na verdade se você pensar sobre o seu passado, isso o impedirá de sentir a plenitude do ser, de sentir a sua própria presença, porque ao pensar no passado, você mergulha nele, e deixa de estar aqui, você vai para a terra dos sonhos, uma espécie de hipnose da mente, ou então no meio da noite você se vê pensando, ah, eu e meus problemas, muitas pessoas definem sua identidade, principalmente como um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos, e um dia esperam chegar ao ponto em que o seu eu problemático estará resolvido, mas isso nunca acontece, você não é um conjunto de problemas que precisa resolver, então vamos voltar aquela simples e bela constatação, você não precisa se lembrar de nada que a sua mente lhe diz sobre quem você é, isso não significa que você perdeu todas as suas memórias, não, elas ainda estão lá, se você precisar delas elas voltam, uma vez eu costumava dizer que eu era como um sistema de arquivamento, quando você precisa, você retira um arquivo, mas isso não é mais relevante, então usamos a analogia do computador, está tudo lá em algum lugar do seu computador, tudo ainda está lá, e quando você precisar, é claro, você pode acessar, mas a questão é, precisa estar sempre lá, mesmo quando você não precisa, você precisa andar por aí todos os dias da sua vida, sobrecarregado por esses problemas, fingindo o que está os resolvendo, quando na verdade você está apenas resolvendo problemas criados pela mente, então você carrega com você essa entidade pesada, o eu, que está sempre tentando alcançar algo, pensando que em algum ponto futuro você será libertado de tudo isso, e finalmente começará a viver, muitas pessoas, mesmo que não verbalizem isso, como estou fazendo agora, tem essa mentalidade subjacente, ah, quando eu me livrar de todos esses problemas, então poderei começar a viver, claro, quando você tem 25 anos, ainda pode acreditar nisso, quando chega aos 30 45, você diz, ah, isso ainda pode acontecer, então você chega aos 45, aos 50, então pensa, eu realmente vou começar a viver quando me aposentar, então você começa a viver para a aposentadoria, ok, agora só falta mais 3 anos para eu me aposentar, e finalmente chega o dia, no primeiro dia de sua aposentadoria, você se senta em casa e pensa, e agora, quem sou eu sem minha função? Sem minha função social? Ninguém mais me diz quem sou? O que eu vou fazer? De vez em quando você tenta jogar golfe, jogar baralho com os amigos na praça, anda por aí com o seu equipamento de golfe, e por algumas semanas isso é bom, às vezes você pode até beber, mas então, a insatisfação retorna, a mesma mentalidade ainda está lá, apesar de você já ter conseguido se aposentar, na verdade, você se torna ainda mais consciente da insatisfação mental agora, que não precisa mais lidar com tantos problemas externos, e mesmo assim, há o peso da mente e o descontentamento. Esse claramente não é o caminho, mas a boa notícia é que existe uma dimensão em que poderíamos chamar de dimensão de profundidade, ou dimensão transcendente, e é onde você, como pessoa, se transforma, onde o eu, a pessoa, se dissolve. Frequentemente, comparo a pessoa que você acredita ser a uma ondulação na superfície do oceano. Isso é a pessoa, a ondulação. Mas a ondulação é uma com a totalidade do oceano. Se a ondulação não souber que faz parte do oceano, ela existirá de forma problemática, sempre com medo de outras ondulações ou desejando incorporá-las à sua vida. Talvez, se nos unirmos, seremos uma onda maior. Venha, case-se comigo. Você me fará feliz e eu te farei feliz. Essa ideia já foi tentada muitas vezes. Portanto, viver uma existência satisfatória como uma ondulação, que só se conhece como ondulação e não como o oceano, é uma ilusão. É muito frustrante, não é? Não funciona. A ondulação precisa perceber que é muito mais profunda do que apenas uma ondulação. Ela deve se adaptar ao fato de que não é apenas uma onda, mas algo conectado com tudo, com todas as outras ondas e com o próprio coração do universo, não apenas no nível humano. Esse, sim, é o verdadeiro despertar. Quando isso é realizado, a ondulação pode sentir que há uma quietude em você, uma presença que não tem nenhum conteúdo específico. E, então, a onda se torna relativamente feliz. Isso não significa que o mundo da superfície das ondulações, as coisas em volta não possam dar errado. Elas podem. As coisas podem desaparecer, quebrar, e as ondulações nunca duram muito tempo. Ainda assim, você pode realmente começar a apreciar a sua identidade como uma ondulação e aprender a desfrutar a superfície da vida. Ah, é realmente muito bom estar aqui. Olhe para todas essas pequenas ondulações. Na analogia, a ondulação significa tudo o que você percebe. Toda forma de vida na sua percepção, incluindo você mesmo. Seja humano, animal, planta, ou qualquer coisa que você perceba nessa existência. Tudo é uma manifestação da vida. Da única vida que se manifesta como uma multiplicidade de formas de vida. Cada forma de vida é habitada pela única vida. Cada uma é uma manifestação única da vida. Ou da única consciência. Quando você começa a perceber isso, esse é o começo da verdadeira compreensão. Você começa a sentir o eu, que não tem nada a ver com o seu passado, o seu futuro, o seu nome, ou qualquer coisa que sua mente esteja lhe dizendo. Isso significa que a ondulação começa a se tornar consciente de algo muito maior. De repente, temos uma ondulação relativamente feliz, que pode aproveitar cada momento de sua existência com um sentimento de admiração. Isso acontece porque ela não está mais exigindo que coisas impermanentes sejam permanentes, e nem que a existência superficial das coisas as satisfaça. Ela não exige mais que as coisas externas a preencham ou a façam feliz. A superfície da ondulação não pode fazer isso. As condições externas da vida não podem satisfazê-lo de forma duradoura. Elas podem oferecer uma satisfação temporária, mas essa satisfação acaba. Isso acontece com relacionamentos, com empregos, com atividades. A menos que você vá mais fundo, nada será gratificante por muito tempo. Agora, pense um pouco mais sobre isso. Existe também uma mente coletiva. Muitas pessoas vivem praticamente presas a essa mente coletiva, que tomou posse delas. Ela finge ser elas. E muitos estão presos a isso, acreditando que esses pensamentos são seus. Na verdade, muitos desses pensamentos surgem da mente coletiva. São campos de energia ou entidades energéticas que estão sempre presentes. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.